A best part de Itabua Onde há pra radear O mar que não tem tamanho Mas põe riscoar Depois da praça cair Sente preguiça agora Põe numa esteira de vini Beber o mar agora e coco é bom Passar uma tarde Itabua Só que ao Itabua Ouvindo o mar de Itabua Falar de amor Itabua Passar uma tarde Itabua Só que ao Itabua Ouvindo o mar de Itabua Falar de amor Itabua Enquanto a inaugura Um verde no rio foliar Com o mergar com o sorral Com a cachaça de um cunhar E com o cunhar esquecido No encontro de seu irmão Tem que vagar em sentido É um zirinho A pego toda a rodada É bom Passar uma tarde Itabua Só que ao Itabua Ouvindo o mar Itabua Fala de amor Itapuá, passar uma tarde Itapuá O sol que é a Itapuá, ouvindo uma Itapuá Fala de amor Itapuá Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu A noite traício diz que diz que é vacio Que nota dos poquerás e nos espaços serenos Se mantém-me amanhã, dormia nos braços floreiros Na rua Itapuá, é bom passar uma tarde Itapuá A soqueira Itapuá, ouvindo uma Itapuá Fala de amor Itapuá Passa uma tarde Itapuá A soqueira Itapuá, ouvindo uma Itapuá Fala de amor Itapuá Itapuá, para que não Itapuá Itapuá, fala de amor Itapuá A soqueira Itapuá Obrigada.